Fala minha família, estamos aqui aproximando das hortas, bora ver o que a patroa está prontando aqui Estou ouvindo fogo ali, parece que está dando um grau ali, o rojo juntou tudo Está queimando agora, os matos né, depois que fiz a limpeza Essa área aqui que estava ligada, coisou tudo, limpou tudo já, passou a enxada Esse aqui está se recuperando Esse aqui é um quiabão grande, parece que está duro, mas ele está molinho ainda Se a gente vir aqui no taleiro, está quebrando ainda Olha só a quantidade de quiaba aqui, só porque jogou com alguém Ainda limpou tudo, só que está me revendo para botar fogo ainda Aqui é tudo limpadinho Olha os pimentalzinhos que plantei aí, esse pequenininho Está quase pegando né, aqui eu fiz uma poda brusca né, está brotando, se dar certo aqui eu vou fazer todos aqui ó A gente tem que recuperar né, pezinho de couve ó, cheio de broto né, isso aqui vamos fazer mudo depois Será muito bom né, e aqui está a mesma coisa ainda, cebolinha tem que mudar né, está com ferrinha Aqui nós temos a nossa beterraba da bandida, aqui ela focou até para molhar ó, ficou muito bom né E aqui está da mesma forma, a salsinha um pouco foi embora, eu cortei a metade, só ficou um pouquinho aqui Para fazer as coisas aí né, até a gente voltar ativo aí Aqui nós temos a gente, aqui nós temos a gente, aqui nós temos a gente, aqui nós temos a gente Aqui nós temos a gente, aqui nós temos a gente, aqui nós temos a gente, aqui nós temos a gente Aqui nós temos a gente, aqui nós temos a gente, aqui nós temos a gente, aqui nós temos a gente Aqui nós temos a gente, aqui nós temos a gente, aqui nós temos a gente, aqui nós temos a gente